Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o cadastro de uma usina, de um cliente final, aqui na nova plataforma. Pra quem não sabe, a plataforma Roya Miles foi atualizada, tá numa versão de testes ainda, mas em breve ela vai ser obrigatório o uso pra todo mundo. Então, vou mostrar pra vocês aqui como fazer o cadastro de uma usina de um cliente final aqui pela plataforma. Então eu tô usando aqui um login de um colega instalador, que é do Mato Grosso, ele fez uma instalação lá recente e me passou os dados aqui pra poder fazer o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Então vamos lá, vou logar aqui na plataforma. Então tá aqui né, tô logado na plataforma, essa é a nova cara aqui da plataforma, certo? Então, eu vou vir aqui em planta, primeiro a linguagem aqui tá em inglês, né, vou passar ela pra português, pra facilitar pra vocês. Repare que algumas traduções provavelmente devem mudar com o tempo. A gente vai ver aqui em plantas, certo? Então aqui ele já tem algumas plantas operando, né, cadastradas. Então eu vou vir aqui em, no, nesse botão aqui, criar planta. Então, o nome da usina, vou, fiz uma colinha aqui pra facilitar aqui os dados, pegar os dados do cliente. Então, o nome da usina vai ser, Rogério Martins. Uma planta doméstica. Vou sempre te colocar aqui, sem espaço. O nome da, da planta. Uma planta doméstica, né, pode ser uma planta de empresa, uma planta, uma planta profissional grande. No caso aqui, vai ser uma planta doméstica. Capacidade. Essa usina, ela é composta, vou mostrar a minha colinha aqui, por 8 microinversores de M1200. Então, dá 9.6 kW de potência, certo? Essa é a capacidade na menor usina. Então, 9.6 kW, né, aqui já tá uma unidade de kW, então, não é pra digitar 9600, é pra digitar 9.6, porque aqui já tá em kW. E, o endereço do cliente, eu vou digitar aqui. Vamos ver se ele acha aqui, ele tá no nome da rua. Se ele já acha. Eu digito aqui. Não, já até achou, até completou aqui. Diferentemente da última, da última, da, da, da usina, da plataforma EMA anterior, eu precisava clicar no ponto do mapa, né, pra aparecer aqui a latitude e longitude. Agora, eu não preciso clicar mais. Já apareceu direto aqui, ele já pegou. É que, é, no endereço, eu gosto sempre de colocar aqui, apenas o nome da cidade, alta floresta, Mato Grosso, fuso horário, fuso horário aqui, né, ele já pegou automático, já Mato Grosso é o 4. Pais Brasil, Mato Grosso, alta floresta. Aqui, é para selecionar uma imagem. Eu tô sem essa imagem agora, depois eu faço o upload dela. Próximo. Então, o nome da usina é Rogério Martins. Então, agora a gente tem que criar um login e senha pra ela, né, associar ela a um proprietário. Então, vamos criar um proprietário. O login e senha dessa usina, eu vou criar aqui o mesmo nome do usuário, Rogério Martins. Aí, tem algumas regras aqui, pra criação desse, desse usuário. Pelo menos três letras, números ou caracteres. Ou caracteres. Mas, pra criação de um nome do usuário, eu sempre sugiro utilizar tudo em minúsculo e sem espaço. Certo? Aí, deu certo. Se eu colocar espaço, ele não vai deixar, tá vendo? Então, não pode ter espaço na criação do usuário. Posso colocar um número no final? Posso, sem problema. Mas, aqui, não preciso. Vou colocar aqui uma senha inicial. Certo? Repara aqui que a senha... Deixa eu apagar aqui, isso pra gente ver de novo. Ó, tem que ter mais... Tem que ter mais, é... Seis dítulos ou mais. Né, menos seis dítulos. Vou criar aqui uma senha inicial, depois o usuário troca. Tipo de proprietário. Ele é, né... É um proprietário de uma usina, né? Uma usina final. Só tem essa opção aqui mesmo. Nome de usuário. Então, ali em cima foi a conta de login. Aqui é o nome do usuário. Rogério Martins. Nome do contato. Número do contato. Número do contato. Eu vou colocar aqui... O telefone e o contato do cliente. Gosto sempre de usar esse padrão aqui. Entre parênteses, o ddd. O número, separado por hífen e o prefixo, né? E o sufixo aqui depois. E vou colocar o e-mail aqui. O e-mail do cliente. Repara que aqui em cima, se já existisse um login de um cliente existente, você poderia escolher aqui. Dentro dos logins existentes. Na verdade, já até existe, né? Ele já até que tinha criado aqui antes, que ele tentou criar e não conseguiu. Ele criou aqui esses dois logins aqui desse cliente. Mas a gente apaga depois lá e mostra pra vocês como apagar. Como gerenciar. Então, aqui eu criei aqui o Rogério Martins. Só ver aqui se deixa eu colocar maiúsculo. É, deixou. Eu sugeria que não colocasse maiúsculo no login. Entendeu? Deixasse o login tudo minúsculo. Pra facilitar. Suggestão minha. Então, ok. Está bem. Vamos pro próximo passo. Então, a usina foi criada. O login foi criado. Tá aqui. Próximo passo. Dispositivos. Então, vamos associar os dispositivos à usina. Adicionar um dispositivo. Então, vou adicionar aqui a DTU. Lembrando que essa DTU já está configurada no local. Certo? Já está cadastrada. Lá no local. E já está configurada com a luz azul. Então, vou criar aqui a usina. E vou adicionar aqui o número de série dos microinvessores. Então, o primeiro microinvessor. Então, aqui ele me deixa adicionar quantos campos de microinvessores eu quiser. Então, eu vou adicionar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito microinvessores. Então, vamos lá adicionar cada microinvessor aqui. Vou arrastar aqui para o lado. Então, o primeiro microinvessor está ali. O segundo microinvessor está ali. Terceiro. Só estou copiando e colando o número dos microinvessores. O quarto, o sexto, o sétimo e o oitavo. então ok, vou salvar bom, ele falou que esse número aqui nesse microinversor já existe vamos ver a mensagem de novo que ele deu ali microinversor, se ela não, já existe então esse final 268 eu vou conferir aqui no mapa que foi criado que tem as etiquetas dos microinversores vou conferir no mapa a etiqueta desse microinversor para ver se eu digitei ela correta final aqui 268 acho que eu digitei errado, 268 ele é 106153300269 então eu tinha digitado errado bom, que eu fico de aprendizado então, consertado o número do microinversor que eu tinha digitado errado já deu o número de microinversor que já existia no sistema ou seja, eu não consigo inserir o mesmo microinversor duas vezes no sistema então, inserir, ok então a DTU aqui associada aos microinversores vou dar o campo aqui próximo vou configurar aqui o layout esse layout é de uma configuração de acordo com a DTU então, ele dispôs aqui os microinversores dessa forma certo então, eu vou configurar aqui vamos ver o zoom aqui para facilitar eu vou configurar aqui cada um eu particularmente gosto de configurar os microinversores nessa disposição aqui que eu vou mostrar para vocês agora então, aqui está o microinversor final 170 1, 2, 3, 4 certo? o próximo microinversor que é o final aqui 269 ele vai vir aqui 1, 2, 3, 4 o próximo microinversor final de 360 vai vir aqui 1, 2, 3, 4 o próximo microinversor aqui de final 12 só ajeitando aqui que ficou fora de ordem então, o próximo microinversor final 12 vai vir aqui 1, 2, 3, 4 o próximo microinversor final 18 1, 3, 4, cadê? vou dar um espaço aqui vou dar um espaço aqui colocar 1, 2, 3, 4 4, 8, 7 1, 2, 3, 4 final 27 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e o final 18 1, 2, 3, 4 então, vou dar um zoom aqui então, esse foi o layout criado certo? eu vou aqui salvar vou dar o próximo aqui, esse layout está 0 grau para o norte, orientação e está na inclinação 10 graus, por exemplo aqui as fotos do mapa de instalação eu estou sem essa foto do mapa de instalação aqui depois eu posso carregar ela eu vou dar a próxima então, nome da planta Rogério Martins unidade monetária BRL Brasil vamos supor que o kilowatt hora lá custa 85 centavos estou chutando aqui a gente pode mudar quando eu acabar de configurar ele vai dar o comando de rede automaticamente está marcado aqui concluído e ative a planta comando emitido com sucesso então, vamos clicar aqui ver planta então, está aqui a planta acabou de ser cadastrada vou voltar aqui para casa que vai mostrar a lista de o painel geral eu vim aqui em plantas vai mostrar a lista das plantas cadastradas então, a do Rogério Martins está aqui certo? está cadastrada já apareceu aqui online certo? e eu vou mostrar para vocês agora como apagar aqueles usuários que já tinham sido criados então, eu vou vir aqui gerenciamento de usuário final então, repara aqui que ele que o, né que já havia sido criado antes na tentativa que o que o celular o fez a criação aqui de dois usuários esse aqui foi o que eu criei então, eu vou pegar esses dois usuários aqui e vou apagar apagar esse e apagar esse apenas o título, né eu sugiro que a conta de login né aqui a conta de login aqui é o nome do usuário no nome do usuário você pode ter o espaço e na conta do login eu não recomendo ter espaço na verdade tem que só tem que fazer o teste para ver, né nome do usuário e conta de login ver qual que é qual mas é no que no que você vai que o cliente vai digitar propriamente para fazer o login eu não recomendo ter espaço ok? então é isso eu vou encerrar o vídeo por aqui senão o vídeo vai ficar muito grande se você gostou do vídeo aí deixe seu like se inscreva no canal e um abraço até mais